Agora a gente está indo para encontrar com o brasileiro mais famoso no Japão. Quem, quem, quem? Quem, quem, quem? Vamos ver! Isso foi, né? Essa aqui foi uma camisa que o Zico assinou para a gente lá quando a gente teve lá no Rio de Janeiro. Em 2016, ele jogou aquele jogo das estrelas. As camisetas. É de colégio, né? Colégio. Porque eu também fui a esse colégio para praticar Kendo. Eu não jogava futebol, né? Mas o esporte desse colégio é bem forte. Encerrar o ensino médio, aí que ele assinou o primeiro contrato profissional dele, um chimes. Chimes e esforço. Ele passou mais tempo na carreira e, teoricamente, ele teve mais sucesso. Foi onde ele foi campeão japonês, foi campeão da Copa do Operador, foi campeão da Ásia. Melhor jogador da Ásia. E aí foi o que abriu as portas para ele, para que o Japão visse ele como um atleta convocado. E no final ali de 2001, veio a primeira convocação para jogar pelo Japão. Eu lembro de 2002. Então, o Japão inteiro era a primeira Copa do Mundo no Japão, né? Então, todo mundo animado. Depois da Copa, já no ano de 2004, ele assina com o Rau. Que é... Você torce pro Rau? Ah, não. Mas é bem conhecido, né? É, porque dizem que é o time de maior torcida lá no Japão. Então, ele foi, era um desafio, né? Já estava também há um bom tempo lá no Shimizu. E aí, ele quis um novo desafio. E como de costume na carreira do Alex, né? Ele foi campeão também pelo Rau. Aqui era o Zico, o treinador. E aí, convocou ele para a segunda Copa do Mundo. Daí, foi na Alemanha. Até foi quando o Alex, jogando pelo Japão, enfrentou o Brasil. Então, foi um sentimento... É complicado. É, de voltar para Maringá aqui. E aí, com gratidão pela cidade, ele jogou nos dois clubes da cidade. O Maringá e o Grêmio. Porque o Maringá, na época, era o time que estava na primeira divisão. Né? Que era o melhor time aqui da cidade, teoricamente, no ano. Mas... Quando ele saiu daqui, ele foi... Ele era do Grêmio. E o Grêmio estava na segunda divisão. Ele optou também por jogar no Grêmio. E jogou nos dois times da cidade, na época. Para finalizar a carreira. E o último clube, de fato, foi em... Cornelio Procop, Londrina. Que é o PSTC. Então, em 2016, ele encerrou a carreira. Pendirou as chuteiras. E decidiu dar início aqui ao Instituto Alex Santos. Foi bom. Daqui a pouquinho de cheiro. Aí eu vou apresentar para você antes. O todo... O Super-Stay. Super-Super-Stay no Japão. Bom! Bom! Oi, irmão! Oi, irmão! Tudo bem? Bom dia, irmão! Oi, irmão! A gente vai acerto. A gente vai acerto. A hora que esses meninos vão lá para o campo, eles têm que ter uma sessão top. Tem que sair dali e falar, nossa, sugoi, né? Foi muito legal a aula. Quero voltar amanhã. E a partir disso, dessa paixão que a gente faz nascer dentro deles. A gente quer ser reconhecido como a melhor instituição formadora de atleta de futebol. Com a nossa metodologia. Com o jeito Alex Santos de fazer. E os valores que a gente não abre mão. Porque sempre quando o Alex falou para mim assim, Ah, eu quero abrir instituição para oferecer oportunidades. É isso que eu penso. Fala isso de mim isso, Elissa. Fala isso de mim. Ai, eu vou para você. Fala isso de mim. Ah, fica perfeito. Ótimo. Ficou bom, hein? Legal, né? Obrigado, né? Obrigado. Obrigado, senhor. Quanto mundo está tirando esse canal hoje? A igreja? A igreja? A igreja? A igreja? A igreja? A igreja? É... O que a gente estava fazendo... Ah, eu não lembro qual que era o programa. Eu acho que o pessoal perguntou, né? Para o Gucci. Ah, querido Maurício, né? E aí, conhece alguém lá do... Os brasileiros fizeram sucesso lá no Japão, né? Aí eles falaram, é... Ayrton Senna, Pelé, Neymar... Mas tem um... Um... Um japonês que ele se naturalizou ali... Alexandre. Você falou, eu também? Ayrton Senna, né? Ayrton Senna, né? Eu falei, nossa, eu também. Obrigado. Lógico. Quando eu era criança, você jogava na seleção japonesa, né? Nossa, eu... Todo mundo conhecia você. Para mim, você é muito famoso. Esse presidente é muito famoso. Muito, muito famoso. Ele tava falando assim, que quando ele era criança... E alguém falou, tipo... Uma das primeiras pessoas brasileiras que ele conhecia, assim... É, é você. É que assim, eu era também um... Bem diferente, né? Negro... Rastatafari... Falando japonês... Imagina... Pô, quem que é esse cara? Era bem, era bem diferente. As crianças, assim, gostavam bastante de mim. Hum... E assim, eu era rato. Era do drible, né? Aí ia com a seleção. Aí ficava tirando onda de um japonês. Olha que isso aí! Aí todo mundo ficava meio assim, né? Mais interessante, legal. Ah, essa... Essa idade aqui mesmo, eles não me conhecem muito bem. Porque não é da época, né? Ah... Eu sou mais da época... Eu era... É, você era mais novinho. Eles nem haviam nascido ainda. 2002, 2006 na Copa... Nossa, 2002, Copa do Mundo no Japão... É, eu era criança, né? Mas, nessa época, até eu percebi que o Japão inteiro tava... Animado, entusiasmado... Envolvido na Copa do Mundo, né? E aí... Alex Santos jogava... O Zico era o técnico nessa... É... Nossa... O Zico foi em 2006. Isso, em 2002 era o Felipe Tokussi. Ele era bem rígido, assim... Antônio, Canto. Ah, olha... Não, não é muito grave. Mas, legal! Nossa, legal! Nossa, legal! Nossa, legal! Nossa, legal! Nossa, legal! Nossa, legal! Todo mundo conhecia! Nossa, legal! Nossa, legal! Hada-kun é... 昨日 estive aqui. Ah,昨日? 昨日? E... E... O Zico é... O Zico é... O Zico é... Então, o Zico é... O Zico é... Então, é o Zico é... A gente vem aqui para vocês... Não se esqueceram de trabalhar uma professora. Muito! O Zico é... E... In Peach program,... No... H ... Obrigado. O que é o Brasil? Bem, a gente tem muito diferente. A gente tem muito mais do que o que é que é? É bem diferente. É um projeto que atualmente eu fiz a minha vida. Agora, a gente tem 300, 400 pessoas que estão trabalhando. E depois do projeto, Então eu tenho um clube para aprender e depois eu fiz um clube para o Brasil. E depois eu fiz um clube para o Brasil para o Brasil. E depois eu fiz um clube para o Brasil para o Brasil. Muito obrigado! Muito legal! Porque eu fui cedo para o Japão, né? Fui com 16 anos. Então, assim, a primeira sensação do Japão é que era muito rígido. Nossa, tem que fazer tudo certinho, tem que fazer tudo assim. E, assim, aquele primeiro ano, segundo ano, foi um pouco mais difícil. Eu até falava, ah, o Japão é muito ruim, ah, o Japão é não sei o quê. Só que a partir do momento que eu comecei a falar o japonês, já tinha me adaptado com a comida, já tinha um monte de amigos, e tal, tudo, eu fui começando a ver o Japão com outros olhos. Às vezes, as pessoas vão para o Japão, vê o Japão de uma maneira, se fecha e não vê como devia ser. Então, isso acontece com muitas pessoas. Mas eu passei essa fase e comecei a ver o Japão com um país que, caramba, que legal que é aqui, eu quero ficar mais, tal, tudo. Então, fiquei os três anos na escola, depois eu fui para o Shimizu, porque era o meu sonho de se tornar um atleta profissional. Fui profissional, fui o melhor jogador do Japão, dois anos depois, em 99. Aí fui chamado para a seleção, então, sim, eu queria ser um profissional. Fui profissional. Aí, eu queria ser campeão da J-League. Fui campeão da J-League. Aí, caramba, Alex, ó, mas você está há bastante tempo aqui no Japão, você gosta daqui? Eu gosto. Mas você queria ficar muito tempo aqui, sim? Ah, por que você não se naturaliza japonês para ficar aqui? Eu já tinha minha namoradinha, né, tal, tudo, que hoje é minha esposa, tal, tudo. Eu falei, cara, que legal, meu, eu acho que eu vou me naturalizar, eu quero me naturalizar. E aí, foi um processo bem longo, assim, né? Então, demorou quase dois anos para me naturalizar, um ano e meio, mais ou menos. Mas foi muito legal. Aí, quando eu me naturalizei, era para me naturalizar. Não era para jogar na seleção, porque era uma coisa totalmente diferente da outra. A seleção já estava jogando, o treinador era o trouxe, ele não me conhecia, tal, tudo. Mas eu falei, bom, primeiro eu vou me naturalizar e depois eu vou me esforçar para entrar na seleção. E aí, quando eu entrei na seleção, aquela alegria indescritível, né? Não tem, eu fico até arrepiado, assim, porque foi muito legal. Foi um sonho realizado. Aí, depois, jogo na seleção. Aí, depois, vou para a Copa do Mundo, ainda mais feliz ainda. Depois, jogo contra o Brasil, né? Que é a seleção que eu nasci. Então, assim, foi muito legal. Olha, o mais esquisito de tudo foi o hino nacional. Porque, assim, a escola que eu estudava aqui no Brasil, a gente ouvia praticamente o hino nacional todos os dias. Então, era algo constante na minha vida ali, né? E aí, depois, no Japão, eu era um colégio interno. Meitoku, o que é que é que eu estaria na seleção? Eu jogava kendo, né? Outro esporte, mas eu fui jogar com... Conhece Meitoku, então, Meitoku também é muito rígido. Então, tinha chorei, tinha radiotais. E depois, todo mundo ouvia o hino do Japão. Então, assim, as escolas que eu participei, as duas, eu ouvia bastante o hino. Então, era uma coisa que eu já estava acostumado. Aí, no jogo do Brasil, aí veio primeiro o hino do Japão e depois veio o hino do Brasil, né? Falei, caramba. E agora? Esquisito, né? Fiquei bem assim, né? Mas, como Samurai Blue, como eu falei que não, eu vou respeitar as cores do Japão e eu sou hoje um japonês, eu queria ganhar do Brasil de qualquer jeito, né? Então, assim, eram os meus amigos, eram os meus companheiros de equipe. E aí, não ser profissional, mas ser um cara que eu fui desde o começo, né? Não, agora eu vou jogar pelo Japão, eu vou brigar, vou ser um Samurai, né? E eu sou um Samurai Blue até hoje. É, legal. E como você se sente voltando para o Brasil hoje? Então, já faz... Desde que eu voltei, em 2016, eu joguei dois anos aqui. E aí, depois eu criei o Instituto e depois o Aruko Esportes Brasil. Então, assim, é legal. Todo ano eu volto para o Japão também, né? Porque a minha esposa tem os pais lá também. Meu filho está estudando lá no Japão. Assim, eu gosto também muito do Japão. Não tem como escolher o pai e a mãe, tem? Então, assim, eu falo que o Japão é o meu pai e o Brasil é quem, né? Assim, a minha mãe não nascia, né? Então, eu não consigo escolher qual que é o melhor, Brasil ou Japão. Eu moro em qualquer um. Ó, você vai morar no Japão? Moro. Ó, você vai morar no Brasil? Moro. É que aqui hoje eu estou trabalhando, né? Então, quero atender crianças, estou trabalhando com futebol. Então, para mim, hoje está muito legal, está muito gostoso isso, né? Então, quero melhorar, atender mais crianças e tal, tudo. E, para mim, foi novo também, voltar depois de 20 anos para o Brasil, né? Foi também meio assim, né? No Japão era tudo muito certinho, aí aqui é meio de jeitinho. Mas, assim, também tem o seu lado, tem bastante coisa positiva aqui no Brasil. E vamos, né? Aprendendo de novo, né? Muito legal. Obrigada. Que isso, que isso. Estamos aí. Nossa, inacreditável encontrar com você aqui. Eeeey, Lipsa! Nossa, é a primeira vez que entro no... Oi! Fica olhando. Vamos conhecer, Karu. Tudo bem, prazer. Hippakodas. Hippakodas. Olá, tudo bem? Coordenador. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Todo mundo muito, muito alto. Pessoal alto, né? Mais alto do que eu. Fica olhando, né? Fica olhando. Fica olhando. O que? Eu falo em portuguesa, falo em japonês, falo em japonês. Tem alguma palavra que você conhece em japonês? Arigatou. 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 Arigatou, então. Konichiá. Fica olhando. 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 Eris, quem chega em japonês de japonês de japonês? Eri, o que você tem aqui em japonês? 皇ela na 3rim ano. Hora que está aqui em japonês? Como você lê pra jogar soccer? Eu sou muito grande em todo mundo, mais eu cheio dano um grande. E é muito bom, porque eu sou muito bom, Muito bom! Quanto por isso, mas eu sou grande. Mas aqui vim aqui, então eu sou uma coisa grande. Então, tem um novo tipo, então eu gosto muito do gado. É... O quê? O quê? Como você está... Quando vocês estão indo se desolando por um tempo, eu sou um gol, então eu estou indo se desolando, então eu estou indo se desolando. Como você está em português? Às vezes eu falo um pouco a pouco. Eu vou vir para o Brasil há um ano e ainda não sei se mas... Mas, como você está em português, A gente já trabalha com a vida e o divertimento de coisas que estão muito diferentes. É muito importante. A coisa de ele que são coisas que são muito importantes. Sim, quando eu vou bater, eu vou bater para você. E isso é bom, e muito divertido. E quando eu fico muito bem, eu faço uma comunidade. E quando eu fico com a comunidade, eu estou conseguindo trabalhar. E quando eu fico com a oportunidade, eu fico com a oportunidade. Eu acho que isso é uma experiência muito boa em Brasileiro. Eu acho que o Massa também disse que o Nori é muito bom. E isso é muito divertido. Eu acho que o carne é muito bom. Eu gosto muito. Brasil! Obrigado, Alex, por nos receber e mostrar ao seu clube. É muito legal. Os japoneses jogando com os brasileiros, fazendo um troco de diferença cultural. Achei muito legal. Muito obrigado. Não deixa de ser um intercâmbio de Japão, Brasil, Brasil e Japão. Agradeço também a vinda do Gucci para conhecer o nosso projeto. Algo que começou agora, a gente é recente. Três anos, a gente já está na primeira divisão. E que mais japoneses possam vir. Que a gente possa encaminhar brasileiros lá para o Japão também. E é isso daí. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora é só um amigo, hein? Obrigado. É um prazer conhecer você. Prazer conhecer você. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mata, né? Mata,よろしく, né?